Deputado, em meio a essas situações todas que a Câmara está enfrentando, como esse assunto que agora acabou sobre a reeleição do presidente, enfim, pautas importantes estão paradas, a exemplo da instalação da comissão de orçamento, justamente por uma... está parada essa pauta por conta de uma indefinição e uma disputa muito acirrada para a presidência dessa comissão. É isso, está difícil essa situação também. É exatamente isso. E me assusta também porque há dois meses já você tem a própria base do governo Bolsonaro obstruindo, ou seja, não marcando presença no plenário da Câmara dos Deputados, justamente porque o governo fez um acordo no início do ano para conceder a presidência para o deputado Elmar Nascimento. No final do ano mudou de ideia e aí nessa tentativa de quebrar o acordo disse que não votaria nada e não votou nada durante dois meses. A gente não teve coro na Câmara dos Deputados. Até a oposição estava marcando presença e os deputados da base do governo não, porque o governo queria impor da presidência de um novo indicado do governo. E o próprio governo deixou as próprias medidas provisórias caducarem. Uma que eu pessoalmente votaria favoravelmente e defenderia em plenário, MP do futebol, por exemplo, dos direitos de transmissão, o próprio governo obstruiu e a gente não conseguiu votar porque caducou. Outras MPs fundamentais também caducaram porque o próprio governo obstruindo a pauta que é do governo. Então, eu realmente não compreendo qual é a grande estratégia por trás de tudo isso, porque o que eu vejo é o governo saindo prejudicado, os próprios deputados da base do governo não dando o quórum para a gente fazer a votação, enquanto isso o país está parado. E mais, estão se esquecendo que se a gente deixar a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, a gente entra em shutdown. O que isso significa? Isso significa que o governo não tem um centavo para movimentar sob pena de ir para a cadeia, sob pena do presidente da República e dos ministros de Estado irem para a cadeia. Não pagar um centavo de salário de médico, de professor, de qualquer um que trabalha em instituição pública, de policial, de juiz, de promotor, de deputado, estão se esquecendo que o que a nossa lei determina é que se o orçamento, se as diretrizes do orçamento, não é nem o orçamento, as diretrizes do orçamento não são votadas no ano anterior, no próximo ano o governo não pode gastar nada. Isso significa caos. O Brasil nunca viveu isso. Os Estados Unidos viveram recentemente, quando o presidente Donald Trump não conseguiu no Senado, mesmo tendo maioria republicana, impor ali, acho que eram 40 milhões de dólares, para fazer o muro com o México. Ele não conseguiu, ficou naquele impasse. O que aconteceu? Ficaram ali duas, três semanas sem conseguir pagar salário, sem conseguir fazer gasto público nenhum. O presidente até recebeu, acho que era um time de basquete na Casa Branca, teve que ele pagar do bolso, comprar um lanche, porque não conseguiu utilizar dinheiro físicamente na Casa Branca. O Brasil viverá a mesma situação, só que vamos lembrar que a nossa população depende muito mais de serviços de saúde e de segurança do que a população americana. Então, a gente não pode viver essa situação, por isso da urgência de votar pelo menos as diretrizes do orçamento nesse ano. A gente pode votar o orçamento em si em janeiro, como já aconteceu no segundo mandato do governo Dilma, e aí, vejam a regra do duodécimo, que é o que é a regra do duodécimo. O governo recebe um dozeavos daquilo que previu no seu orçamento que mandou no ano anterior. E isso não tem problema. Pelo menos tem o dinheiro para se pagar os serviços públicos. Agora, se a gente não votar as diretrizes nesse ano, ano que vem é caos. Agora, entre essas pautas importantes que estão paradas, também está a reforma tributária, que foi pretendida para esse ano. O senhor acredita que sai para breve? Eu nem vou perguntar se sai daqui para o final do ano, porque eu duvido que saia. Mas para breve? E qual seria o modelo ideal na sua visão? Algo que onerasse menos o serviço público, por exemplo? Público não, perdão. Setor de serviços. Eu, pessoalmente, acho que o governo demorou muito para mandar a reforma tributária. O ministro Paulo Guedes tinha, no ano passado, dito que enviaria isso em novembro. Enviaria a reforma tributária em, aspas, uma semana. Essa uma semana demorou um ano, só mandou no final deste ano, e ele mandou um terço de reforma. Ele só mandou a reforma para os tributos federais, sendo que o que mais onera o cidadão, na ponta, são os tributos estaduais e municipais. O Brasil é o país, é um dos países do mundo com o sistema tributário mais complexo, com um dos piores sistemas tributários brasileiros. E aí, quando eu falo empresário, muitas vezes as esquerdas começam a falar, oh, está lá defendendo o rico. Não, levantamento do SEBRAE mostrou que os brasileiros são micro e pequenos. É o cara que está na esquina vendendo pipoca, a senhora que está costurando, a manicure, cabeleireiro, barbeiro. É o pequeno empreendedor que gera a maior parte dos empregos do nosso país. Ele gasta 1.500 horas por ano para saber o quanto precisa pagar de imposto. Isso eu não estou nem entrando no quanto ele precisa trabalhar para pagar o imposto. Estou falando no quanto ele precisa trabalhar para saber o quanto precisa pagar. Para você ter uma ideia, o nosso sistema tributário só não é pior do que a Nova Guiné, Nova Guiné e, perdão, não é Nova Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau e o outro país que estou esquecendo agora, mas também é um país africano. Então, no mundo inteiro, a gente tem um sistema, isso sem falar na carga, que tanto o governo como a reforma da Câmara, do Bernardo Api, não falam em redução de carga tributária. Aí falam, pô, como é que, sempre que eu levanto esse tema, como é que a gente diminui carga tributária no momento de crise? Espera aí, 80% dos gastos públicos são com folha de pagamento. E quando a gente compara a evolução do salário do setor público com a evolução do salário da iniciativa privada, a gente vê que a evolução do salário do setor público foi muito maior do que na iniciativa privada. Ou seja, no Brasil, quem gera riqueza precisa pedir de joelhos para quem não gera riqueza para poder trabalhar. e ainda paga o salário do setor público. Mas, peraí, não é o setor privado que sustenta o setor público? Está errado isso daqui, como é que está? Essa relação está desequilibrada. Então, a gente precisa falar de diminuição de carga tributária. Mas como fala de diminuição de carga tributária em crise? Ué, falando em cortes de gastos, falando em cortes de folha. Eu, pessoalmente, sou, inclusive, favorável, e aí o pessoal me pinta lá dentro da Câmara como radical, como incendiário ou idealista. Corte de salário de deputado. De auxílio mudança, de auxílio moradia, de cota para carro, para gasolina. Por que diabos um deputado federal ou um presidente da República ou um ministro de Estado que tem um salário de 33 mil reais não pode pagar a própria gasolina? Não pode pagar o próprio carro? Não pode pagar o próprio aluguel? Não pode? Pelo amor de Deus, a gente tem auxílio rodízio de picanha. Eu já peguei nota fiscal lá de deputado que passou na cota parlamentar. Rodízio, com bebida alcoólica, inclusive. E aí? Por que o cidadão é obrigado a pagar caipirinha para o deputado federal? Parece que o cara se elege e ele sente que aquele poder é dele, não de quem o elegeu. Então, tem dinheiro para a gente cortar. Tem gasto público para a gente cortar. Ah, mas esses gastos da Câmara são pequena coisa e tal, não significam muito porçamento. Eu sei disso. Agora, primeiro, uma questão de exemplo, de mostrar para a sociedade, olha, eu sei que a gente está vivendo em um momento difícil. Então, vamos cortar na carne que dá um exemplo. A gente, primeiro. Depois, se nós levarmos isso para os tribunais de justiça, se nós levarmos isso para os ministérios públicos estaduais, isso em escala, como eu disse, 80% do gasto do governo é folha. Você leva para alguns ministérios, isso vai para 90%. Como é que 90% do gasto do país é folha de funcionário público? É uma conta que, no final, igual o senhor falou, não bate, né? Tipo, a iniciativa privada pagando muito imposto, que é aquele que produz riqueza, enfim. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Não só a reforma tributária, mas temos aí uma reforma administrativa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora conhece assunto da reeleição encerrada. Possivelmente, ele vai querer ser conhecido como presidente reformista, pela reforma da Previdência e tanta... E, enfim, vem aí tributária administrativa. Agora, o senhor acredita que, com tantas pautas, assim, jogo na mesa para serem discutidas, é possível, então, cancelar o recesso parlamentar e os deputados seguirem discutindo esses assuntos? Eu sou plenamente favorável. Eu sou plenamente favorável que se cancele o recesso parlamentar. Agora, eu não vou te dizer aqui que isso vai acontecer. Porque eu acho difícil também que não aconteça. Eu acho difícil que não aconteça. Porque a maior parte dos deputados, e eu até questionei já isso, para vários colegas, né? Aí eu perguntei... Teve um até que fez piada, né? Da minha cara, quando eu perguntei sobre recesso em janeiro. Porque até para me programar, né? De estar em Brasília ou estar em São Paulo, no período de recesso, pessoalmente, utilizo muito para a base eleitoral, para visitar os municípios, os hospitais que receberam emenda, fiscalizar a execução, para colocar minha faculdade em dia também, no período de recesso, também continuo estudando. E um deputado me falou o seguinte, olha, janeiro, a gente só vai votar pauta consensual e que ao mesmo tempo seja relevante. Aí eu falei, maravilha, pauta consensual é relevante, então vai ter sessão em janeiro. Aí ele falou, não, 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 não tem nenhuma pauta que seja consensual é relevante. Ele falou isso. Falou, não, 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 não tem nenhuma pauta que seja consensual é relevante. Ou seja, a Câmara dos Deputados, num período de pandemia, num período de crise, não tem, e não é culpa desse deputado, ele estava fazendo piada numa situação da Câmara como um todo. A Câmara dos Deputados não tem consenso sobre nenhum tema relevante. Num período de pandemia, que certas coisas deveriam ser óbvias, mas não. Eu acredito, e infelizmente, eu acredito que vai ter recesso ainda em janeiro todo. Janeiro todo, você pode ver, vai ter deputado postando foto na rede, na praia, porque, infelizmente... e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma